Tivemos a prorrogação do concurso do INSS, lembra que eu vinha falando pra vocês? Pode olhar os vídeos anteriores aí onde eu abri os olhos de vocês que seria muito improvável o novo concurso em 2024, principalmente para os cargos de técnico. A boa notícia é que todos aqueles que foram aprovados, reacende a chama e eu acredito de fato que haverá muita nomeação em 2024, logo parabéns para você aprovado e tenho certeza que está bastante contente. Pra você que está esperando o novo concurso do INSS para o cargo de técnico, não é pra desanimar não, aproveite que teremos bastante concursos ainda em 2024, o bom de tudo isso é que você vai poder aproveitar todos esses concursos como TRFs, alguns tribunais de justiças, o MPU talvez mais para o final do ano, o ano que vem, alguns TRTs, alguns Ministérios Públicos Estaduais, dentre outros aí que vai valer muito a pena você ficar antenado, tá bom? E INSS, ó que maravilha, vem para vocês o ano que vem, tá? Assisteito social, aqueles cargos que eu já havia mencionado para vocês, sim, eu acredito que ainda nesse primeiro semestre teremos algumas novidades, tá bom? Beijão, fique bem!